É o nosso principal produto, é um produto que a gente tem tido cuidado especial, a começar pela implementação dos protocolos de imprensa e de acesso das equipes em campo a partir do ano passado, em fase de teste, e nesse ano, já fazendo parte do regulamento da competição, que veio a contribuir para termos, quem vê o futebol de casa, aqueles que assistem de casa e que vão aos estádios, ter o entorno do gramado mais organizado. Conseguimos implementar algumas propriedades novas de marketing, que ajudam a criar uma identidade do produto. Só para citar algumas delas, o pórtico do campeonato, quando as equipes perfilam, o totem da bola, ou seja, algumas ações que são pequenas, mas que somam para um todo e fazem o produto cada vez mais visualmente melhor. Tivemos o horário das 11 da manhã, que foi uma grata surpresa, foi implementado de maneira experimental, teve uma repercussão muito positiva, teve sucesso absoluto de público, tivemos cerca de 25 mil pessoas de média no horário das 11 da manhã, versus 17 mil nos outros horários, isso é muito interessante. E a Série A não é um projeto específico, mas é um projeto para séries A e B, que a CBF trabalhou no segundo semestre inteiro desse ano, a gente chama de Projeto Camados, um projeto que foi feito em parceria com o Departamento de Fundo de Legado aqui da entidade, para a gente poder padronizar gramados das duas principais séries do Campeonato Brasileiro. Um pleito dos clubes, os clubes vieram aqui através de seus treinadores no início da temporada, e esse foi um pleito forte com relação à falta de padronização dos gramados. Foi passado por adequações de espessuras de linha, tamanho de grande área, de pequena área, de círculo central, ângulo de trave, tamanho de trave, qualidade do gramado também, e comecem os processos de adequações. Isso para a gente é muito importante, os clubes solicitaram, e a gente está fazendo um trabalho muito interessante, e que a gente espera que dê resultado muito positivo aí no futuro muito próximo, já agora para a temporada de 2016. E aí